Posso copiar? Ah claro que pode, só muda alguns detalhes pra não ficar igual Henry Danger Mr. Marvel Mangá Anime Adaptação Netflix Isabela depois de quebrar a perna da Emma É pro teu bem Não quero ouvir um A, só mãe brava com você Você com 10 anos B Padre Marcelo Rossi Ryuji Yamazaki Ninguém Armas em filmes de ação Paint infinito Tento pegar o controle Meu pai, deixa aí, tô assistindo Minha irmã, contando aos meus pais que me pegou vendo por... Eu, contando que eram onlyfans dela Nossos pais E foi assim que surgiu o novo quadrinho da família Sacana 5 segundos pra deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar Homem é preso após comprar árvore de natal Como hackear o jogo do dinossauro? Mejores hacks da atualidade? Como é? O que eu vi? Então vocês querem saber o que é... Certo, eu conto a vocês Você Seu primeiro salário Velocidade de um caracol Alex Aspera 0,048 km por hora Mó paz Olha, um alien Puta merda, mongos Me vestindo pro meu casamento Pra jogar Pokémon com os manos Feio Bonito Gordo Magro Somos todos iguais Menos o Pernita Porra, Pernita Ei, man Joga a bola, por favor Não toca nessa bola, maluco Não toca na bola Ei, man Joga a bola, por favor Otakos, quando vem esse sorvete? Otakos, quando vem esse sorvete? Comer uma torta? Comer uma torta Quando vejo alguém no meu time Com nenhuma kill E 15 mortes Você é como eu Lixo Acha que vai assustar as crianças? As crianças? Isso vai dar pesadelo aos pais Mode feito por um fã de graça Remaster da Rockstar por 400 conto Seu bebê é lindo Quantos anos ele tem? 25 meses Ah, então você gosta de matemática? Calcule então a velocidade Herói de suas versões opostas Batman Morcego humano Flash Flash reverso Visão Nunca nem vi Não sou rico Mas às vezes me dou certos luxos O que você fez? Espalhei 413 troféu pela cidade Risada Eu te amo E quero ter muitos filhos com você Posso colocar minha cama Do lado da sua no Minecraft? Pessoas Funk é pra cego Cegos depois de ouvir funk Primeiro encontro Eu Ela Eu só estou dando uma olhadinha Qualquer coisa eu chamo Vendedor Concurso de Miss França Processado por escolher candidatas Pro critério de beleza Eu não vou ser feia Se proibir todo mundo de ser bonita Otaku Maldito Otaku Dizem que as paredes ouvem Mas as minhas choram Steven cantando O que teria mais valor do que paz na terra e muito amor? Gambo cantando Porque a vida é tão ruim Papai Como sobreviveu ao corona? Jogando COD E fumando um maço de cigarro por dia em casa Puto herói Canal grosseiro Games Edu Toda a galera da internet Fui ver a novinha E ela riu do meu pisante Comprei agora ali na feirinha O vendedor disse que nem lançou ainda Brabo demais Pagode Pagode of War Veio com linguiça Feijoada Mulher Professor me parabenizando por ter escrito um texto original Eu que copiei da segunda página do Google pra ele não achar Artista de rentão Personagem feminina que apareceu no trailer de um jogo Eu Termino a faculdade Minha vida Onde está o dinheiro? Hã Papai, quem é esse? Ele é o nosso rei Quem são todos os animais lá embaixo? Almoço Falar sozinho é uma coisa que somente pessoas inteligentes fazem Aponta a pesquisa Você concorda, Otávio? Concordo plenamente Crianças de 11 anos Cara com mais de 7 mil de QI e cheio de argumentos Usar foto de anime no perfil Quando você nota que seu agente da FBI espiona milhares de outras pessoas Hã Além da assustadora da fenda do buquine Coisa bizarra essa daí, hein? O oxigênio, por exemplo Faz bem pra saúde Genial Quebram nas narrativas queerdistas Fora da curva, meu Fimieses Feliz 8 meses Nossa, você deve ser mó fofo dormindo Eu dormindo Thor Aqui vai uma charada Uma laranja inteira vai flutuar na água Mas uma laranja descascada irá afundar Por quê? Se você estiver se banhando na piscina E alguém roubar suas roupas O que você fará? Definitivamente você vai se esconder debaixo da água É isso que as laranjas fazem Meu Deus, uma aranha é gigante Mata Calma, eu cuido disso Fica me devendo essa Algumas semanas depois Quer alguém lá embaixo Mãos pra cima Mais o quê? Boa, aranha Eu jogando Minha namorada aprendendo o jogo pra passar mais tempo comigo Estranho Normalmente pra mim é assim Eu jogando Ah é Pinte a metade dos doces Não é o único amaldiçoado com a sabedoria Mãe Amigo Deixa ele ir, tia Eu Pede que ela deixa Quando você se sentir inútil Lembre-se que rede social Tem seu próprio perfil Batman é o miliciano que espanca pobres Os inimigos do Batman Duas caras Advogado Espantalho Psiquiatra Senhor frio Cientista Homem não pisou na lua Foi computação gráfica Computação gráfica em 1969 Boia Mano, tá fazendo o quê? Tô com a minha mina Por quê? Falta um pra fechar o time Vista-se Português Ah Brasileiros Cadê meu ouro? Minha mãe com uma sandália pronta pra ser jogada Minha avó O que você pensa que está fazendo? Eu Meu cachorro foge Ele na rua Busca o zé E se usássemos 0% da capacidade cerebral? 0%? Homem detido por usar notas falsas paga fiança com elas E é preso novamente em SC Eu na quinta série depois de apagar o L de Plutão Quando a professora de ciência sai da sala Isso é como a máfia funciona, meu querido Essa é como a máfia funciona Militante que usa pronome neutro Professor de português Argumentos Internet Tubarões matando 10 pessoas todos os anos Cocos matando 150 pessoas todos os anos Pai vende carro pra pagar gastos de 9 mil do filho em jogo de celular Você tá ganhando, filho? Perdemos o carro, pai! Perdemos o carro! Ser bonito Forte E destemido Na vida real Em um filme de terror No filme de terror é Valof Comprar da China Ali que os prezo Ou comprar de quem comprou da China Mercado Libre Garoto e garota entram tratados na sala de aula O resto da turma Hmm